Torinho, pessoal, chega na loja com as medidas na mão, aí vê um aramado igual esse aqui, viu? Aí vê uma gaveta planejada, solta essa gaveta. Essa gaveta é um sistema alemão, olha que legal. Fez assim e tirou. Olha que legal. Tá? Pra limpar super fácil, não é isso? Super fácil. Aí vê mais aramado aqui, vê outro sistema de gavetão, aí fica louco. Fica louco, fica louco e quer tudo. E pode ter? Pode ter, desde que o espaço ele condiz, dê pra gente realmente colocar todas as opções que a gente tem aqui pra você. É lá em Lucari Design, pra você dois endereços num só lugar, que é no Shopping La Center, loja de fábrica. Uma fábrica maravilhosa aqui em São Paulo, em Itaquélia, com pátio industrial, que tem só maquinários importados pra que o produto final chegue na sua casa com acabamento perfeito. Mas não são só cozinhas, tem dormitórios. Áreas de serviço. E tem a linha de home office também, escritórios. A linha de escritórios residenciais. Tá? Eles fazem pra você. O que você faz? Vem pra cá com as medidas. Depois que você fechar aí com eles... Nós vamos até o local, confirmamos todas as medidas. Estamos com condições especiais pra vocês. Trinta por cento de desconto na cozinha e vamos te parcelar em cinco vezes fixas para pagamento à vista. Devagar, que isso é bom. Trinta por cento de desconto pra qualquer projeto de cozinha e dividindo em quantas vezes? Cinco vezes fixas. Nos armários de quarto vamos te dar vinte por cento de desconto e parcelar em cinco vezes fixas também. É Eviline, Lucari Design, no Shopping La Center. São duas lojas, 302, 330. E na Teodoro Sampaio, em Pinheiros, também tem duas lojas dentro do Casa Imóvel Shopping. E se você quer maiores informações, o telefone é 62222829. Ele já tá falando que acabou. 62222829.